Vamos pegar uma carona aqui, ó Essa paisagem maravilhosa aqui na BR-116 Chegando aqui na cidade de Milagres É Na Bahia É Vamos lá, vamos mostrando aí, gostei desse carro aqui, tá subindo, tá descendo Aqui, ó Isso Aê, Daniel, estamos passando agora no Milagre aqui, ó A cidade, vamos lá, será que tem muita serra aqui, ó Achei interessante aquele pico lá em cima, ó Aê É a cidadezinha de Milagres A Daniel ficou ali, ó, outra daquela ali, ó Aquela amarelinha ali, ó Aê, a entradazinha da cidade, aê Aqui é a rodoviária de Milagres, vou mostrar pra vocês Isso Vamos rodar aqui pra dentro Aê, a pousada Liberdade 2, aí, ó Vem aqui em Milagres, não se esqueça de vir aí Vamos mostrar aí todo o percurso aqui Tem até a capelinha ali, na frente É onde aconteceu Toda a história Vamos lá Vamos lá Milagres Olha o multe lá atrás, ó É um lugarzinho pequeno, mas O pessoal é bem receptivo Olha lá em cima a capelinha lá da história, ó O curioso é que o nome da história da cidade é Milagres E diz que aconteceu um fato inusitado De um cavaleiro, né Que tinha morrido e alguém Pediu a Deus e ele ressuscitou Por isso o nome dessa cidade é Milagres Aqui, ó Vou até alguma cidade aqui, ó R.S. Silva E ali, ó No monte, você vê a capelinha A escadaria que sobe lá Aí, ó Milagres aqui na Bahia Passando pro lado de São Paulo de Minha Não deixa de passar aqui em Milagres Ok? Vai lá, me curte lá Dá um like lá Um joinha, gostei Direto de Milagres na Bahia É Milso Pacheco Aqui, agora Outro E aí